A Prefeitura de Santana do Paraíso investiga o primeiro caso suspeito de monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. Trata-se de uma mulher que esteve em São Paulo recentemente. A Gisele Ferreira está de volta aqui. Ô Gisele, o povo fica assustado, mas por enquanto está no crivo da suspeição, né? Sim, Nico. Ainda por enquanto é um caso tratado como suspeito pela Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso. Essa mulher que apresentou sintomas da varíola dos macacos, ela segue internada em isolamento e a Secretaria aguarda então o resultado do exame que foi encaminhado para Belo Horizonte. Olha só, segundo a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, essa mulher foi internada apresentando sintomas da varíola dos macacos. E ela, segundo a Secretaria de Saúde, a paciente esteve em São Paulo, onde então começou a sentir os sintomas da varíola, há cerca de 10 dias antes da hospitalização. Então, lá no hospital, nela, foram coletados os materiais e encaminhados para Belo Horizonte. O município aguarda então pelo resultado positivo ou não do vírus da paciente que segue internada em isolamento. Nico? Certo, Gisele, eu sei que você vai acompanhar de perto qualquer evolução aí negativa desse caso ou confirmação, você vai atualizar para a gente. Obrigado, Gisele Ferreira.